A presidência se informa que não há ato a ser lida pois tratada a primeira reunião dessa comissão nessa sessão legislativa. Essa reunião se destina a eleger o presidente e o vice-presidente da comissão. Registram-se as candidaturas do deputado João Magalhães para presidente da comissão especial e da deputada Laura Serrano para vice-presidente para o cargo de vice-presidente da comissão. A presidência se informa que a eleição será por votações abertas para cada cargo, cada um por sua vez. Em votação as candidaturas para o cargo de presidente. Como vota o deputado João Magalhães. Para presidente, deputado João Magalhães. Deputada Eone Pinheiro. Para presidente, deputado João Magalhães. Deputada Laura Serrano. Para presidente, deputado João Magalhães. Como vota a deputada Marília Campos. Para presidente, deputado João Magalhães. Encerrada a votação para presidente. Em votação para o cargo de vice-presidente. Deputado João Magalhães. Vota na deputada Laura Serrano. Para vice-presidente. Como vota a deputada Eone Pinheiro. Laura Serrano, vice-presidenta. Como vota a deputada Laura Serrano. Para vice-presidente, Laura Serrano. Como vota a deputada Marília Campos. Deputada Laura Serrano, para vice-presidenta. Encerrada a votação para vice-presidente. A presença se proclama eleitos para a presidente, deputado João Magalhães. E para a vice-presidente, deputada Laura Serrano. Declaro em posada como vice-presidente. Excelentíssima senhora deputada Laura Serrano. A quem? Passo a palavra. Declaro em posada como presidente, deputado João Magalhães. A quem passa a direção dos trabalhos. Obrigado, vice-presidente. Alguém quer falar? A presidência, designada como relatora da matéria, excelentíssima senhora deputada Eone Pinheiro. Vocês querem que já marque alguma reunião? Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos senhores e senhoras parlamentares, determina a lavatura da ata. Antes, porém, convoca a reunião ordinária para a próxima terça-feira, dia 3 de setembro, às 14 horas, para apreciação do parecer preliminar da senhora relatora, da PEC 14. Determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. a todos uma boa tarde.